Você quer jogar também? Para o frio! Os olhos nunca mentem! Demacia! E aí pro noobes! Tá bom, tá bom, vou parar com a boelagem E aí mano, firmeza! Bom, esse é um vídeo de comemoração Como todo mundo já vê no nome É um vídeo de agradecimento pelos mais de mil inscritos do canal Cara, sério Eu fiquei um tempão pensando no que falar no vídeo De mil inscritos, o que gravar Mas eu fiquei tanto tempo preocupado com isso E esqueci que o mais importante é dizer O muito obrigado Então valeu mesmo Bom, tem gente que acompanha o canal há pouco tempo E tem outros que desde o início vem assistindo Nesse vídeo Além de eu agradecer a todo mundo Que tá inscrito no canal Eu queria também falar um pouco sobre a minha pessoa Na trajetória do canal E o que ele tem trazido de bom até agora Bom, começando a falar um pouco sobre mim Meu nome é Flávio Eu tenho 22 anos Eu moro na cidade de Sorocaba Que é interiorzinho de São Paulo Eu sempre gostei de jogos Só que atualmente eu esqueci de todos os outros E sou apaixonado pelo League of Legends Então eu comecei a jogar League of Legends Mais ou menos em setembro de 2010 Através de um amigo que me mostrou o jogo E eu jogo até hoje Detalhe que mesmo com todo esse tempo de jogo Eu continuo um puta de um noob Esse mesmo amigo meu Chamado Júlio Eu sempre ficava falando da ideia Da gente fazer um programa Sobre League of Legends e tal Mas a ideia nunca saía da cabeça Um dia eu resolvi meter a cara E falei Vamos comprar luz A gente já tinha uma câmera E tinha um lugar E a cara de pau Sempre já veio de fábrica com a gente E então juntos a gente criou E começamos o programa Chamado ExaKill Que teve uma trajetória Não tão longa Quando poderia Mas trouxe muita coisa boa Para ambos os dois Eu fiz muitas amizades Através do programa Aprendi muita coisa E vou levar essa parte boa Da minha vida Sempre e sempre Mais ou menos no começo desse ano O programa ExaKill acabou Devido que com o tempo Meus objetivos para o programa Foram se tornando diferentes Dos meus amigos As condições daquela época Estavam dificultando as gravações O desenvolvimento do programa E como ExaKill sempre foi E sempre vai ser Flávio e Júlio Sem um dos dois Não faria o menor sentido O programa existir Porém a minha vontade De continuar a falar E fazer coisas Para o League of Legends Acabou criando o LoL Pro Noob Eu comecei o canal Com a ideia de falar Sobre notícias Fazer gameplays Falar sobre curiosidades Enfim Tudo que eu sempre gostei De fazer no ExaKill Daí com a cara e a coragem LoL Pro Noob Foi evoluindo até hoje E é por isso Que esse vídeo está sendo feito Para mostrar o resultado Do esforço Tanto meu Quanto de todas as pessoas Que sempre apoiaram Esse trabalho Então inscritos Valeu E um obrigado Muito especial A todos os meus amigos A lista é bem extensa Mas cada um de vocês Sabe o quanto vocês foram E são importantes Para o LoL Pro Noob E muito Muito mais para mim Então é isso aí Agradecer aos meus inscritos Muito obrigado E até o próximo vídeo Valeu E aí E aí E aí E aí Obrigado.